Música Os homens estão passando a bandeira para os próximos festeiros. Os festeiros do próximo ano. É a cerimônia dos santos reis e eles estão passando, estandei agora, nesse momento, e eles vão louvar os santos reis nesse momento. Então, agora é a hora de saudar os novos festeiros e agradecer aos festeiros atuais. Vamos, então, participar desse momento histórico. Vamos, então, participar desse momento histórico. Vamos, então, participar desse momento histórico. Que acabamos de festejar. 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 Que acabamos de festejar.